Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez para analisar a marca Black School. Eles têm uma gama bem grande de suplementos e tem alguns whey protein muito interessantes para a gente estar analisando, tá bom? Bora lá então! Estamos aqui no site, o primeiro whey que a gente vai analisar é o 100% HD deles, tá? Que vem o concentrado, hidrolisado, isolado e o hidrolisado, tá? A tabela é a seguinte, vamos lá! 30 gramas, porçãozinha, padrão, 5.9 de carbo, ou seja, uma porção aí de carbo um pouquinho altinha, mas ainda aceitável, 21 gramas de proteína, ou seja, já não é assim das melhores tabelas, não é péssima, mas não é das melhores tabelas, tá bom? E gordura 1.9 que também é aceitável, ou seja, é um whey protein ok, não é bom, não é dos melhores, mas também não é ruim, não é péssimo. Ele fica ali numa nota 6 de 10, vamos dizer assim, tá? O preço é um preço ok, para 900 gramas, tá? Nossa, 100 reais. Tem opções mais baratas, própria Growth, Ravena, Health Time, tem umas opções mais em conta, mas assim, então aí não está nenhum absurdo esse preço, tá bom? Então está na média, está mediano. Vamos ver outra opção de whey deles, tem o Protein 7 Blend, tá? Que é whey protein concentrado, proteína isolada soja, whey protein isolado, caseína, albumina, bife protein, uma mistureba de proteína, são 7 tipos, né? E a tabela é a seguinte, olha, o ponto é importante, vem 837 gramas, não é 900, mas é 89,90, então é mais ou menos a mesma coisa que o outro. Nesse daqui, a porção é de 40 gramas, ó, então temos 9 gramas de carbo, beleza, está dentro. Proteína 25, está baixo, tá bom? Está baixo, o ideal é que fosse um pouco mais, então esse daqui também não é um whey protein de alta qualidade, é um whey protein mediano, tá? Pelo custo que é um whey protein mais ou menos, mais ou menos. Então, assim, eu não escolheria, tá? Vamos ver outra opção, tem esse aqui, o whey, que é só whey, que custa 69,90, mais barato ainda, 900 gramas também, e a tabela é a seguinte, 25 gramas a porção vem, 12 de carbo, 11 de proteína, ou seja, esse daqui eu nem preciso falar, né? A qualidade desse whey protein é bem baixa, é bem baixa, vem mais carboidrato que proteína, sendo que se você compra whey, você quer proteína, não carboidrato. Então, esse daqui fuja, não escolha essa opção, tá? Não compensa. E eles colocam, né, whey protein concentrado, mais isolado, mais hidrolisado, aí você pensa, caramba, deve ser um whey protein bom. Mas aí você vai ver a tabela, a tabela entrega pouquíssima proteína, tá? Menos proteína do que carboidrato, o que é uma tristeza. Aí temos aqui o 3 HD, ele é um pouquinho mais caro, custa 119, tá? E ele tem aqui, ó, a tabela boa, 40 gramas a porção, e ele já tem 4,5 de carboidrato, que é aceitável. Só que ele tem, ó, 32 gramas de proteína, ou seja, ele tem uma concentração boa de proteína. Então, até agora, esse é o melhor whey da Black Skull. Inclusive, eu já tomei ele, eu gosto bastante. É inclusive o pote preto que tá aqui atrás, tá? Então, eu gosto bastante porque ele tem um preço razoável, não é dos mais baratos, mas também não é dos mais caros, é um preço mais baixinho. Ele é gostoso, e também a tabela dele é bem fiel. Então, é um whey protein concentrado, tá? Que é, tudo bem, fala que é hidrolisado, concentrado, isolado, mas isso aqui é pra boi dormir, tá? A gente tem que analisar aqui, ó, e aqui mostra que é um whey protein que dá, que tem 80% de concentração. Então, tá bom, é um whey protein, assim, de uma qualidade bem interessante, por um custo-benefício muito bom. Ou seja, até agora, esse é o melhor, a melhor opção da marca. Temos o Whey 4 HD, esse daqui vem 2,2 kg, tá? Por isso que ele é bem mais caro também. Se a gente for dividir por 2, temos 130 reais por 1 kg. Então, fica aí na faixa de uns 110 também, se a gente for ver 900 gramas. Ou seja, também não é muito caro esse daqui, é um preço acessível pelo quanto ele entrega, tá? E no caso, esse 4 HD, ele tem na porção de 26 gramas. Você vê como cada whey tem uma porção diferente? Tem o whey de 40, de 26, de 35, de 25. Então, é importante você olhar a porção, pra quando você fazer a leitura aqui, ser proporcional. Que não adianta você querer comparar uma tabela de uma porção de 40 com uma tabela de uma porção de 26. Os números não vão bater, lógico. Um é 40, outro é 26. Então, você tem que fazer a regrinha de 3, quando você quiser comparar um aí com o outro. Pra dose ser a mesma e você ter uma noção da qual é a proporção de cada macronutriente. Aqui no caso, então, 26 gramas, entrega 4 gramas de carbo, né, aceitável. 20 gramas de proteína, então, também é aceitável, é um whey proteína de qualidade. Ou seja, é uma opção muito boa também, tá? Eu uso 3 HD, mas o 4 HD também é muito bom e pode ser uma opção bem interessante pra você aí que tá procurando o whey de qualidade. E temos também o zero. O zero, no caso, ele não tem lactose, tá? Então, é zero lactose. A tabela dele é boa? Vamos ver. 23 gramas é a porção. Ó, já mudou de novo. Carboidrato 1.8, beleza. Caraca! 20 gramas de proteína por porção de 23, ou seja, a qualidade desse é muito bom. É um whey protein isolado de verdade. Só que ele custa 180 conto e não vem nem 900 gramas, ou seja, é um preço muito elevado. Não compensa o custo-benefício, apesar da tabela ser melhor. Porque você vai pagar muito mais caro pra ter uns gramas a mais de proteína, sendo que é só você complementar um pouquinho a mais do concentrado, entendeu? Não vale você pagar 60 contas a mais pra ter essa melhora. Não é significativo. É irrelevante pensando nos resultados, tá? Então, é só pra status mesmo, porque pra resultado não compensa usar isolado ou hidrolisado. E temos aqui também o whey 100% HD, que tá 100 conto, 900 gramas. Então, a tabela boa. Ou a tabela boa não, preço bom. Mas a tabela, vamos ver. A tabela, acho que a gente já analisou esse, né? A gente já analisou. A gente já analisou, foi o primeiro. Então, acabou. Essas são as opções de whey da Black School, tá? Se eu for falar pra você qual que é a melhor relação custo-benefício, eu posso garantir que é essa aqui, na minha opinião, tá? Porque a 3HD tem um preço legal, entrega boa, uma qualidade boa. Então, é o que eu já usei também, até tô usando. E tem uma qualidade bacana, um sabor bom, tem uma tabela nutricional legal, tem um preço bacana, compensa. Eu comprei, na verdade, pelo Mercado Livre. Então, eu consegui pagar até mais barato do que tá no site oficial. O que é engraçado isso, né? Mas compensa bastante você fazer um teste se você quiser. E se você não quiser, se você não tá convencido da qualidade desse whey, você pode olhar diversos outros que temos aqui na playlist. O Whey protege diversas marcas, das mais famosas, das menos famosas, das nacionais, das importadas, pra que você domine o mercado de whey e saiba qual escolher e qual preço a se pagar, tá bom? Um forte abraço, então, e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.